Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rosalie Biolada, sou artesã parceira da Círculo. Hoje nós vamos fazer essa linda bolsinha de festa. Usei o novelo do fio náutico, ó, da Círculo. Esse é o 5M, tá? Aqui, ó. Esse é o 5M da Círculo. O que sobrou, dá pra fazer mais umas duas bolsinhas. Vamos usar a pérola, isso aqui tem dois centímetros de diâmetro, mosquetão, argola articulada, agulha usei 5,5, vocês fiquem à vontade pra usar a agulha conforme a tensão do ponto de vocês, agulha de tapeçaria, tesoura, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho um celular, cabe com, ó, cabe um celular, cabe cartão de crédito, ainda fica espaço pra batom, lápis, um blush. Ainda tem bastante espaço aqui, ó, gente, ó, tá? Olha que linda que ela ficou. Então, vamos lá pro nosso passo a passo. Bom, pessoal, nós vamos iniciar aqui com anel mágico. E seis pontos. Esse primeiro aqui, eu não conto. Eu conto a partir dele. Então, um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Puxo meu piozinho do anel mágico, puxo bem, tá? E agora, nós vamos fazer em cada argolinha, dois pontos baixos, total de doze. Então, já fiz dois. Fazer mais dois. Já sei que eu tenho quatro. Eu venho aqui, puxo bem, fazer um nozinho aqui. Deixa eu procurar minha agulha de tapeceiro. Achei, aqui. Eu vou colocar aqui, e quando eu chegar aqui nesse pedaço, eu escondo. Aí, eu trabalho escondendo. Então, eu vou fazer doze, tá? Então, já tenho quatro. Vou fazer mais... Dez? Mais oito. Mais oito. Ok? Ok? Terminei os doze pontos. Agora, eu vou fazer um ponto, um aumento. E a nossa carreira vai ter dezoito. Se vocês tiverem dificuldade, coloca o marcador, tá? Eu, como eu já tô acostumada, então, eu sei... E... E onde eu inicio a nova carreira. Também, vocês têm essa possibilidade de ir contando pra não errar, tá? Então, agora, um ponto sozinho, um aumento e um ponto sozinho, até completar dezoito pontos, ok? Terminei a carreira. E agora, nós vamos fazer dois pontos sozinhos e dois pontos juntos. Então, dois, três, quatro... Deixa eu soltar fio. Cinco, seis... Sete, oito... Nove, dez... Onze, doze... Treze, quatorze... Quinze, dezesseis... Dezessete, dezoito... Dezenove, vinte... Vinte e um... Vinte e dois... Vinte e três... Vinte e quatro pontos. Certo? Agora, eu vou cortar meu fio. Eu corto compridinho. Solto. Venho com a agulha de tapeceiro. Pulo a primeira, vou na segunda. Entra aqui, olha, no meinho da correntinha. Pego uma bolinha aqui embaixo, tá? Ó, fecha bem. Vamos esconder esse fio. Lembrando que o fio náutico, nós precisamos colocar fogo pra selar. Outra coisa, o fogo é a chama azul, não é a chama amarela. Se a gente colocar a chama amarela, nós vamos deixar preto a ponta. Tá? Opa, joguei a minha agulha fora, gente. Achei. Agora, o seguinte. Nós vamos fazer duas iguais. Nós terminamos com vinte e quatro pontos, né? Então, nós vamos fazer uma correntinha. É, vinte e cinco correntinhas. Eu deixo um pedaço. E vou fazer aqui, ó. Vinte e cinco correntinhas. Vinte e cinco correntinhas. E quando nós viramos ela no avesso, nós temos esses carocinhos. Então, ó. Conta da agulha. O próximo carocinho, dois. No terceiro aqui. Nós vamos fazer ponto baixo. Então, vamos fazer uma carreira de ponto baixo, ok? Olha aí. Fiz vinte e quatro pontos altos. Não vou usar a última, tá? Última que eu não vou usar. Uma correntinha pra virar. E vou sempre na alcinha de trás. Então, agora, todas as carreiras que nós vamos trabalhar, será aqui na alcinha de trás, tá? Então, carreiras de ida e volta. Sempre carreiras em ponto baixo e toda vida na alcinha de trás. Vinte e quatro pontos, ok? Então, terminou. Vamos fazer de conta que terminamos a carreira. Terminou. Uma correntinha pra virar. Vira. E recomeça a carreira na alcinha de trás, tá? Então, todas as carreiras assim, olha. Trabalhada na alcinha de trás. Bom, pessoal. Fiz aqui as minhas carreiras. Eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, seis, dezoito, vinte e vinte e duas carreiras. No total de dezoito centímetros. E agora aqui, ó, eu não vou arrematar o fio, tá? E vou grudar com esse círculo. Turar aqui nesse círculo. Então, eu pego laçadinha aqui de fora. Aqui vai ficar nessa laçadinha mesmo, né? E laçadinha aqui de fora. Ó, de fora é essa aqui, tá? E puxo, ó, no ponto baixíssimo. E daí eu vou na próxima, ó. Tá? Aí tem pessoas que costumam falar que é laçadinha de dentro com laçadinha de dentro. Ó, essa aqui com essa aqui. Pego as duas laçadinha, ó, essa e a próxima aqui. E venho com ponto baixíssimo. Ó, dessa forma. Ó, toda a volta. Tchau. 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 Eu vou fechar esse buraquinho, ó, que ficou aqui, ó. Ó, esse lado aqui também nós vamos fechar do mesmo jeito que fechamos ali, tá? Vai ficar assim a nossa bolsinha. Então, nós vamos precisar colocar um fio maior aqui, ó. Eu deixo bem grande pra mim arrematar depois, tá? Eu deixo um tamanho assim pra arrematar depois. Vou fazer o mesmo processo que fiz naquele, vou fazer nesse e volto com vocês. Olha aí, pessoal, fechei os dois lados. E agora, nós vamos montar ponto baixo. Só nessas carreiras gordinhas aqui. Então, eu venho com a agulha e faço um máximo pra ficar fechadinho, tá? Então, aqui, ó, ajusta bem. Ó, eu vou pegando de forma que eu consiga fechar, fazer o ponto baixo e não deixar buraco, tá? Vou fazer toda essa carreira dessa forma. Olha aí, pessoal, fica assim, ó. Ela fica com a boca bem fechadinha. E agora, nós vamos fazer várias carreirinhas pegando só aqui na alcinha de trás. Eu não vou nem fazer início e final de carreira, tá? Vou fazer várias carreirinhas pegando na alcinha de trás. Dessa forma. Ponto baixo, tá? Não é ponto baixíssimo. Ó. Ok? Olha aí, pessoal. Eu fiz duas carreiras. Isso. Duas carreiras. Somente duas carreiras eu acho que foi o suficiente aqui. E agora, ó, eu vou fazer dois pontos baixíssimos. Um, dois. E só tô fazendo esses dois pontos baixíssimos, por quê? Porque eu não fiz início e final de carreira, tá? Aí, com os dois pontos baixíssimos, não fica parecendo que eu não fiz início e final. Solta aqui meu fio. Vem, ó, dentro da laçadinha inteira, ó. E saio ali no meio, ó. Tá? E ela fica, ó, normalzinha. E agora, é só esconder esse fio. E é claro que precisa esconder muito bem escondido. Depois, precisa colocar fogo pra selar. Tá? Ó. Bem escondido. Depois, vou pôr fogo. Vou esconder tudo certinho. Agora, nós vamos fazer a alça. Pra alça, eu vou pegar, ó. Ah, ela ficou tão lindinha, gente. Pra alça, eu vou pegar o mosquetão da Círculo. Esse aqui é o fecho. Ele tem 14 de... 1,4 de largura. 3,8 de altura. Tá? Nem sei onde que abre, gente. Ok. Vou pegar dois. Vou pegar esse fio aqui, ó. Que é o fio de nylon. Tá? Eu vou passar aqui por dentro de um. E grandão, tá, gente? Porque nós não sabemos, pelo menos eu não sei que tamanho que eu vou fazer minha alça. Então, corta aqui grande. Eu só vou... Dar uma torcidinha aqui, ó. E fazer aquele nozinho que eu costumo fazer, aquele nó duplo, tá? Aí. E agora, eu tenho pérolas. Pérola, gente, é do tamanho que vocês quiserem, tá bom? Eu peguei uma grandona. Eu nem sei que tamanho que é. Mas é maior que a 14. Isso eu sei. Porque eu cheguei lá na loja, eu achei a 14 pequena. Se for pôr a fita métrica, ó. Tem dois centímetros. É uma mini jabuticaba, tá? Vamos ver se passar os dois, se vai dar certo. Passou... Ai, gente, isso aqui é... Ai, dá certo, ó. Passando os dois fios. Vou passar várias e já mostro pra vocês o resultado. Olha aí, pessoal. Coloquei tudo aqui. Eu coloquei 2, 4, 6, 8, 9. Deixa eu ver quantos centímetros dá de... De pérola. 21 centímetros. Eu acho que é um tamanho suficiente, tá? Ó. Eu acho um tamanho suficiente. Agora, é o seguinte. Nós vamos passar um fio por dentro do mosquetão. E agora, a gente tem que deixar isso aqui bem justo, né? Vou amarrar aqui bem... Em firme. Mais uma vez. Mais uma vez. Como que eu faço agora pra esconder isso aqui? Eu vou colocar, ó. Uma agulha... Os dois fios, né? Os dois fios, né? Dois fios. Eu venho trabalhando aqui, ó, na pérola. Vai dar pra ir em todas não. Passar uma primeiro. Passei aqui, ó. Aí, eu vou dar a volta segura, tá, gente? Segura aqui, ó. Pra dar a volta, pra poder fazer mais uns dois nós aqui, ó. Um ou dois. Deixa dar nó não, tá? Ó. Vou de novo dar a volta aqui. E... Ixi, deu nó! Eu vou cortar. Eu vou dar mais duas voltas aqui de nó. E daí, eu vou cortar. O legal é pôr fogo, tá? Mas sempre com a chama azul do isqueiro. Aí. Agora, vem aqui, ó. Ó. Ai, que graça, gente. Olha que graça. Ai, que fofa que ficou. Ai, que lindinha, gente. Olha, perfeita pra ir numa festa. Perfeita. É... Coloquei torto, né? A emoção foi tão grande que eu coloquei torto. Mas perfeito, gente. Cabe um celular, cabe um cartão de crédito. Aí, ó. Perfeita, gente. Só colocar um botão imantado aqui. E tá perfeita a nossa bolsa, gente. É isso aí. Muito obrigada pelo carinho de vocês. E até o próximo vídeo.